Fala aí galera. Fala aí galera. Beleza? Tamo aí no canal. O Roblox tá destruído galera. O Roblox tá destruído galera. Olha isso véi. O Roblox tá destruído véi. Eu não sei o que tá acontecendo galera. Olha isso. Olha isso. Eu não sei véi. Que aí? Eu não sei o que tá acontecendo com o Roblox. Tá vendo? Tá vendo gente? Ah. Ah. Tá bom véi. Tá bom Roblox. Tá por caramba. Olha o que é isso véi. Olha o que é isso. Olha o que é isso véi. Olha o que é isso véi. O que tá acontecendo com o Roblox véi. O que é isso 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 véi. Olha o que tá acontecendo com o Roblox, mano Galera, olha isso Olha o que tá acontecendo, galera Olha o que é isso Olha isso Traga tudo, velho Pogou tudo, velho Olha isso Pogou tudo, velho Pogou tudo, mano Pogou tudo, velho Toe, velho Pogou tudo, Roblox Olha o que é isso